Aos filhos do presidente, ok, mas eu quero lembrar a você algo, não tem nada a ver com isso que está acontecendo. O ataque ao presidente Bolsonaro não tem nada a ver com vacina, não tem nada a ver com a pandemia. Os ataques ao presidente Bolsonaro tem a ver com isto. O sistema não aguenta mais Bolsonaro. Bolsonaro está sufocando o sistema. Por isso eles não querem enfrentar Bolsonaro em 1922. Eles querem epitimar Bolsonaro já. Por quê? Porque a torneira da corrupção que alimenta e que alimentava todas as esferas dos poderes foi fechada. E por ter sido fechada, Bolsonaro se tornou o inimigo número um do sistema. Eu pergunto a vocês. Eu não sabia que nós tínhamos uma presidenta da República tão burra quanto a Dilma só depois que ela saiu do governo. Antes, ninguém sabia que ela era tão burra. E por que não? Porque o sistema protegia Dilma. Hoje, cada fala, cada sílaba do presidente Bolsonaro é exposto. Quer ver uma coisa? Alguém já ouviu falar nessas últimas semanas sobre a pandemia nos Estados Unidos? Não! Ué, acabou a pandemia lá? Não! É porque agora não é mais Trump que está no poder. É gente deles. Alguém está ouvindo falar sobre o fracasso e a pandemia e a miséria na Argentina? Também não? Por que o sistema não fala sobre isso? Por que o sistema não fala sobre a Venezuela? Por quê? Porque é gente deles que lá está. Por isso, todos precisam se unir contra Bolsonaro. Alguém já ouviu deputados ou senadores da esquerda questionarem aos governadores onde estão os hospitais de campanha? Não! Mas chamam Bolsonaro de genocida. E por quê? Porque, na verdade, ou tira Bolsonaro agora, já, imediatamente, ou ele vai sufocar o sistema que se alimentou da corrupção durante todos esses anos e aí eles todos estarão perdidos. Repito, quanto mais eu conheço os inimigos de Bolsonaro, mais bolsonarista eu me torno.